Eu te vi Eu te vi E cheguei Lanzando o meu anzão Brincando de pescar Em sua sonda estraizueira Eu te quis te conquistar Mas fui me apaixonar Cair no encanto de bobeira Foi tão especial E lembro No verão ou chive E no piso Sinhendo Nessas ferias não tem lembrança melhor Você junto a mim Eu junto a ti Por vento a favor Eu me lembro Você também Vamos, repichimos Vamos, uma doutora Pensamos em mim Escavamos, repichimos Nessas ferias não tem lembrança melhor Você junto a mim Eu junto a ti Eu junto a ti Por vento a favor Bronce a dor Bronce a dor Bronce a dor Ai, eu vou ser doce amor